Fala aí galera, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo e aqui quem fala é o Nerd. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um primeiro episódio da nossa nova série aqui do canal que é a ComMods. Para quem não lembra, há um tempo atrás a gente tinha uma série ComMods aqui no canal que o nome da série era ComMods, como o nome já sugere, né? Só que foi a nossa primeira série, eu gostei muito de gravar, foi a primeira série ComMods do canal e que se chamava ComMods, né? É, basicamente eu gostei muito de ter gravado essa série e agora estamos retornando com a ComMods 2, em uma versão diferente, com mods diferentes e coisas que a gente vai poder explorar junto, galera, junto. Então, então, é uma coisa que há muito tempo eu já queria fazer e como a gente ficou esse tempo fora e agora que a gente está voltando com o canal, é uma das... Eu não tive uma ideia melhor a não ser voltar com a ComMods que é minha série favorita daqui do canal. Então, vamos lá começar já o nosso vídeo. E, bom, galera, é uma série de aventura, para quem não lembra. Na série antiga, o modpack está bem parecido com o antigo, mas mudando, tipo, segue o mesmo padrão, certo? Se eu não me engano, tem até a mesma quantidade de mods do antigo, segue o mesmo padrão. Aventura e com o máximo de performance possível, galera, ou seja, com o mínimo de lag e com o mínimo de coisas ruins. Lag, travamento, bug e crash. Eu já consegui chegar a um aperfeiço... quase aperfeiçoamento do modpack. Ele está muito bom. Digamos que ele está em beta, eu ainda estou trabalhando no modpack e tal. Em breve eu vou disponibilizar ele, então... E a disponibilização do modpack vai ser conforme o antigo. Conforme quando a série atingir um certo número de likes, eu libero o modpack para todo mundo baixar e jogar junto com... Tudo configuradinho, tirado os erros de D, tirado o bug, crash e tudo. Então, no jeitinho de vocês jogarem, galera. Outra coisa que eu queria dizer também é que na série antiga a gente era focado no Water Spawn. E o mod principal dessa nossa série... Não, chega, eu chego a GGG aqui. O mod principal dessa nossa nova série não vai ser mais o Water Spawn. Vai ser o Nevermind 2. É um mod muito legal, galera, muito legal mesmo. Que adicionando bosses, itens, dimensões... Uma carambada de coisa. Como é a série de aventura, eu não quero perder tempo minerando. A gente vamos começar aqui. Esses vão ser nossos itens iniciais da série, galera. Bom, a gente tem um livro do Tinkers, um Full Iron com as ferramentas de Iron e algumas Lucky Blocks que a gente já vai abrir elas, galera. Beleza, vamos colocar nosso Full Iron aqui. Lembrando, galera, que a gente também tem um mod muito legal aqui. Que é o Mobents. Que é o mod que a gente ganha animações diferentes. Olha, a animação da espada, a animação do machado aí, ó. Então, é basicamente isso, galera. Eu vou pegar esse baúzinho aqui, se a gente precisar ir pra alguma coisa. E eu vou explicar como vai funcionar o esquema das Lucky Blocks. Eu tenho as 10 Lucky Blocks e tenho as Lucky Blocks... É... 3 Lucky Blocks de muita sorte e 3 Lucky Blocks de muito azar. Então, o que a gente vai fazer? Uma regrinha que eu criei aqui na minha cabeça. Eu só posso abrir as outras Lucky Blocks depois que eu abrir as 1 Lucky Blocks, que é uma de azar. Então, vamos começar aqui, né, galera. Eu tive uma ideia. Eu já tava pensando em como eu ia fazer pra me abrir elas. E um dos melhores jeitos, galera, pra vocês poderem abrir as Lucky Blocks de vocês é enterrando ela. Principalmente essa de azar. Agora a gente vai aqui e vamos fazer um botão. Porque as... As... As Lucky Blocks, elas recebem sinais de redstone. Então, eu vou tentar agora... Vou pegar mais madeira, tentar fazer uma barricata aqui. Que eu não sei o que é que vai vir. Essa aqui é a Lucky Block de muito... Não é a Lucky Block, é a 1 Lucky Block. Quebra aqui. Pode vir aquela explosão, galera. Muito gigante. Então, eu não quero correr esse risco. Beleza. Botão na mira e foi. Caraca, um slime. Ai, ele vai morrer. Caraca, vamos ajudar ele a morrer aqui, galera. Vamos ajudar ele a morrer. Vamos ajudar ele a morrer. Morre, slime. Galera, eu tô muito animado com essa série. A gente tem muitos mods da hora aqui. Coisas... Muitas coisas incríveis, galera. Principalmente o Nevermind, que ele adiciona muitas dimensões. Muitos bosses. Muitas coisas novas. Então, e por aí vai. Cara, eu devia ter pegado comida, certo? Pro início da série. Olha! Ganhei já o chapéu, hein? Ganhei o chapéu. Eu quero aquele chapéu. Eu quero aquele chapéu. Eu quero aquele chapéu. Eu quero aquele chapéu. A gente tem o Hats aqui, galera. Que é aquele mod que põe os chapéus. Certo? Olha, esse aqui já é um ponto de experiência do... Do... Olha, esse colezinho vermelho aí também é uma coisa de experiência do Nevermind, que ele adiciona habilidades, galera. Espero só terminar de matar esses... Esses... Como pode-se dizer? Esses slimes? E a gente... Eu já vou mostrar pra vocês como é o esquema de... Olha, cara. Se a gente precisar de slimeball... Cara, esses slimes estão dropando muito mais slimeball que o normal. Sério. Com certeza tá... Tá muito OP esse negócio aqui. Eita! Aquilo ali já é um dos mobs do Nevermind, galera. Olha, ele tem bastante coração. Vou tentar matar ele. Tomara que ele drop comida. Vamos, vamos, vamos. Não drop comida? O que que é isso? Isso aqui... Olha, uma melancia diferente. O que acontece a gente comece? Tomara que não morra. Beleza. Muito bom. Ela dá algum buff? Não. É o melhor jeito, galera, de abrir as 1 luck blocks, que é as luck blocks do azar. Os blocos do azar. É assim, galera. É um esqueminha bom. Que se caso vinha explosão também... Vamos, 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 vamos. O que que veio? Ah, veio bloco de nota. Veio CD. Veio que um CD da... Daquilo piratão que vende o Camelolo. Ainda bem que eu saí de perto, cara. Nossa. Escapei de uma ultra mega overpower explosão. Agora... A gente já abriu todos, né? Ah, agora é só sucesso. Vamos abrir esses aqui. Vamos abrir esse aqui. Droga, baldes. É. É, não vou reclamar, né? Podia ser uma ultra mega explosão. Opa, isso aqui é bom, galera. Isso aqui a gente vai precisar bastante. Vamos lá. Próximo. O que que é isso? Uma... Bota... Lucky bota. É, é. Não é grande coisa, mas vai ajudar a gente. Beleza. Agora a gente tem as nossas 10 Lucky Blocks normais. Vamos lá. Olha, esse aqui também é muito bom, galera. Muito bom mesmo. TNT. Eu já ia correr. Eu achei que a TNT explodir, mas eu lembrei que ela tá dropada. É item. Ah, itens de ferro. Eita, caraca. Caramba. Ó, a gente ganhou esse coraçãozinho aqui, galera. Ele encheu a vida. Eu vou comer ele aqui, ó. Bum. A vida encheu. Agora é o seguinte. Vamos tentar abrir aqui. Eita. Veio o Lucky... Que bom, cara. Veio o Lucky Ball. É, se eu não me engano é o Lucky Ball isso, né? É. A gente só vai faltar... Ah, mas veio o Lucky Ball mais ruim que tem. Um bloco de esmeralda. É, não vou reclamar, né? Que pode vir... Podia vir coisa pior. Beleza. Eu tava com medo de não dropar. Vamos lá. E... Eita. Vai ser alguma coisa ruim. Ah, não. É Lucky Potion. Ah, esse aqui vai ser muito bom também, galera. Vai ajudar a gente bastante na nossa aventura. Uou! A vaquinha foi pro... A vaca foi pro brejo. Beleza. Não, pera. Eu vou apagar esse fogo aqui que eu não quero correr o risco de perder esse bloco de Dima. Beleza. Cara, vem sorte. Vem sorte. Veio um Lucky Book. Deixa eu ver o que vem nele. For Player and the Hand of Shamsen. Lucky Book. Hum... For Novoque... Nananã... Miniguites Vox. Good Reactor, Punition and the Wave. Não sei o que esse livro faz. Isso não é sorte. É destino. O que é que esse livro faz, mano? Vou guardar ele. Galera, se você sabe o que esse livro faz, deixa aí nos comentários que eu vou... Eu vou gostar de saber. E caraca, já tá vindo a primeira noite, galera. Vamos abrir. Oh, beleza! O que eu precisava, galera. Ganhei um buff de força justamente na noite, cara. Galera, agora a gente precisa, assim, tocar o mais rápido que a gente puder. Eu vou pegar madeira. Por mais que eu não queira minerar, a gente vai ter que fazer... Por quê, galera? Eu vou explicar pra vocês. Aqui no Nevermind, a gente tem eventos todas as noites. Como são esses eventos? Tem o evento caça ao sangue, que spawna mobs, digamos que mais agressivos, vampiros e por aí vai. Temos o evento também da Lua Cheia, que invoca... Não sei se é o da Lua Cheia. Eu sei que tem um que ele invoca os mobs com mais ira. Ou seja, os mobs têm mais vida e dão mais dano. E eu tava dando uma olhada na Wikia e tem porcentagem de chance de acontecer esses eventos. Só que nesse evento, que eu acho que é o da Lua Cheia, ele tem 100% de chance de acontecer na sua primeira noite. E adivinha quem... Adivinha. Olha, caraca. Adivinha quem tá na primeira noite? É isso mesmo, galera. Nós. Beleza. Tá aqui e a gente já tem um boi ali. Uma orca. Cara, o que esse troço faz? Morreu, cara. É porque eu tô com força também. Força nível 1, cara. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar entrar aqui dentro da caverna. Caverna não, né? Desse nosso buraco. Eu tô com medo da gente morrer, cara. A gente tá com os itens mais ou menos bons. Aí a gente vai ter que tentar fazer uma mochila, galera. A gente vai precisar achar couro. A gente vai precisar... Se eu não me engano, é couro, ferro e vidro pra gente fazer a nossa mochila. Eu tava querendo muito, galera, explorar isso. Mas a gente tá quase sem comida. A menos que eu arrisque buscar umas vacas. É, eu posso tentar pegar umas vacas aqui. Beleza, vamos tentar pegar uma... Eita. Eita, 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 eita. Sabia, sabia que ia vir algum bicho. Não, galera, eu não posso arriscar, não. Não vou arriscar, não vou arriscar. Caraca, o bicho tem noventa de vida. Tem noventa, tem noventa. Eita, eita, eita. Morre, 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 morre. Beleza, beleza. Eita, eita, troço. Eita, troço. Caraca, caraca. Volta pra dentro. Cadê meu buraco? Cadê meu buraco? Meu buraco, cadê meu buraco. Volta pra dentro do buraco. Volta pra dentro do buraco, galera. Caraca, eu não vou arriscar sair mais, não, galera. Prometo. Não, não, não. Monstone. Beleza, eu vou pegar esse baú aqui. Eu acho que eu larguei item pra trás, galera. Vou pegar esse baú. Deixei ele aqui. Taca alguns itens aí dentro. Que eu acho que eu deixei alguns itens ali pra trás. Bom, galera. Caraca, essa noite aqui foi... Tá sendo atribuado. Galera, ela é bem mais ágil. Então, tipo, eu tô com um cagaço já de sair aqui e morrer. Olha, vamos ver. Vamos ver pra que serve essa Monstone. Ela serve pra gente fazer um Troll Idol. Eu tô ligado que isso aqui serve pra invocar algum boss. Um Tablet of Agility. Dá pra fazer esse Table of Combat. Olha, uma Bloodstone. É, Bloodstone, né? Bloodsword. Isso tudo são itens do mod, galera. Vou dar uma mostrada aqui pra vocês. Olha, todos os itens, galera. Todos os itens que esse mod adiciona. Blocos. É uma cambada de coisas. Armas, armaduras. Muitas coisas da hora, galera. Então, vai ser um máximo poder explorar esse mod. Eu não sei se esse buff de força veio da Lucky Block. Ou se esse buff de força veio da noite. Eu sei que tem eventos que te dão um buff também. Tem um evento que te dá visão noturna. Não sei se é o do Fantasma. Ou é o da Lua Cheia. E eu tô enganado. Mas parece que não tem nenhum mob aqui por perto. Mas eu acho que a brincadeira é essa. Você achar que não tem mob nenhum e... Nasceu um Ender mitosco daquele que nasceu lá. E te dá uns tapas na cara. Olha que bicho tem pra ver. Eu tô caçando vaca, galera. Eu quero comida. Só tem umas vaquinhas. Beleza. Beleza. Cara, essa força aqui é muito bom. Tomara que ela fique pra sempre. Tomara que não seja o evento da noite. Seja da Lucky Block. Porque pelo ouvir aqui, ó. O buff tá infinito. Ele não tem fim, não. O buff está sem fim. Beleza? Opa, caí aqui dentro. Eu vou tentar... Olha, já tá quase amanhecendo ali no mapa. Dá pra ver a hora, galera. Olha, lá do lado do Raze Minimap. A gente pode verificar a hora lá. Beleza. Olha, o que a gente tem aqui? A gente vai precisar de pedra. Vamos pegar umas pedras aqui. Pra gente poder fazer a nossa fornalha. Pra gente poder... Outra urca. Isso é uma urca, não é? Certo? Certo que é uma urca? Sim. O que que esse troço dá? Tô ligado, galera, que os mobs, eles são por bioma. Por bioma e por dimensão. Então, o Nether, o The End, estão totalmente modificados com esse modo. Tem mobs novos, tem boss novos. Galera, outra coisa que eu não expliquei foi o sistema das skills. Olha, apertando C, olha, aparecem essas skills aí, olha. Vocês podem estar verificando aí. Cada coisinha dessa é uma skill diferente, olha. E a que eu quero mais focar agora é a de Hunter. Que é essa que eu deixei em cima aí. A de Hunter, ela é basicamente a skill de caçador. Ou seja, quanto mais alto for ela, aqui tem níveis pra você matar mob. Esses mobs que eu consegui matar são mobs fracos, nível 1. Ou seja, meu nível 1 de Hunter dá conta. Mas tem mobs que são nível, por exemplo, 20. E pra você bater neles, você consegue bater neles, dar dano neles nível 20. Ou seja, ele consegue te bater, mas você não consegue bater nele. Porque você não tem nível suficiente pra, digamos que, aguentar a presença dele e matar ele. Então isso é algo bem interessante que tem aqui. Então é bem RPG mesmo, olha só. A gente vai fazer nossa fornalha aqui pra gente poder assar essas carnes. E vamos lá atrás de mais vaca, galera. Tô com muito medo de vir em algum mob. Eu vou descer essas maçãs douradas aqui. Qualquer coisa eu como elas. E pronto. Dê-me esse click e vamos lá. Eu quero mais vaca, mais vaca. Por favor, jogo, me dê mais vacas. Gnit e Power Stone. Cara, eu fiz alguma coisa muito cabulosa aqui. Que eu tô ligado que isso aqui é um Blood Dust. Isso aqui, eu acho que a minha skill, aquela primeirinha lá, galera. Eu tô quase upando ela já. É esse negócio do coração. Eu só não entendi a funcionalidade dele. Agora a gente tem que ir pro lado da nossa casa. Pra que lado que é? Nossa casa não, nosso buraco. Cadê nosso buraco? Cadê nosso buraco? Cadê meu buraco? Achei meu buraco. Tá aqui meu buraco. É, meu buraco. Caraca, ficou meio feio, hein? Beleza. Olha aqui, galera. O Mobend ele adiciona nova animação também. Olha o zumbi, ele tá meio que se arrastando. Esse zumbi tá meio burrado. Uou, eu tô muito OP, galera, com esse buff de força. Tô muito apelão. E tá amanhecendo o dia, galera. Então, essa noite vai compensar. Compensou a gente ter jogado aqui essa noite. E agora que eu vim perceber que ela não dropou cor, essa vaquinha. Que vaquinha, mão de vaca. Vamos ver pra que serve esse aqui. U em cima dele. U, não. R, também não. Então, não tem nenhuma funcionalidade isso aqui ainda não, galera. Não que eu saiba. Esse aqui deve ser... Ah, tô lembrando agora, galera. Que isso aqui pode ser usado em algum dos altars. Que adiciona bastante altars. Umas crafting tables diferentes. E tá vindo, tá vindo um urso ali, cara. Ele tem um slow, ele? É um lobo isso? Que lobinho mais estranho, mano. Ele anda... Ele anda em câmera lenta. Eita, mas é o bichinho da dano, viu? É, o volume tá no mínimo, galera. Porque esse mod, ele tem umas músicas muito chatas. Eu vou deixar... Eu vou aumentar um pouquinho o volume do jogo. Eu vou deixar aqui em 5. E... As músicas, galera. Eu vou ver se eu consigo agitar. O jogo, ele muda o sistema de música também do Minecraft. Ou seja, a gente vai ter músicas diferenciadas e por aí vai. Adiciona músicas temáticas. Igual no RPG mesmo. Tipo, quando você tá no meio de batalha, fica tocando aquela música tipo... E no meio da batalha, então, quando tá tudo calmo, aquela musiquinha calma e por aí vai. Eita, 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 mata, 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 mata Eita, caraca, eita, caraca, eita, caraca, eita, caraca Eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, mentira Cara, o que eu vou fazer? Eu vou catar nossos itens e vamos começar logo nossa aventura enquanto amanheceu Porque a noite a gente ainda não tá aguentando sair pra explorar a noite, galera Então não é bom a gente arriscar ainda Então vamos quebrar aqui Eita, não vou ter espaço pra isso tudo Eita, caramba Cê é louco, meu irmão Olha, essas moedinhas aqui, galera Ela é muito boa Por quê? Com essas moedas A gente... Minha botinha tá quase indo pro Beleléu Então, ó Com essas moedinhas A gente pode comer... Como pode se dizer Negociar com alguns vendedores Que esse monte adiciona Tipo, tem vendedores... Cada vendedor vende uma coisa diferente Tem um vendedor de armas Digamos que armas raras Aí esse vendedor é raro de você achar ele E você usa esses coins Tem vários tipos de coins Desses coins Tem vários tipos de armas De... Muita coisa diferente Olha, esse aqui é um vendedor? Não, esse aqui é um mob Isso é um mob Caraca, ele dá muito dano, mano Não, 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 não Isso é a morte, mano É... Você vê que o bagulho tá cabuloso Quando você consegue matar a morte Isso aí é incrível Isso aqui é filé Eu achei que era carne de urso Eu já ia falar Nossa, mas a carne de urso você curou Hum... Vamos dar um rolê aqui, cara Caçar umas vacas A gente tem que caçar umas vacas Pra gente poder terminar a nossa mochila, galera Pra... Pelo menos nesse episódio A gente já ter a mochila Olha, vocês podem ver que eu já upei Algumas skills aí Bem pouquinho Eu subi umas Aquela da botinha ali Que é a... Essa daqui, olha, galera Essa daqui Expedition É a de... Olha, a gente pode mudar ela A impressão minha Eu mudei ela Dá pra deixar em comida Eu vou deixar em comida, cara Ah, galera Eu acho que ela te dá um bônus Ela te dá um bônus de velocidade De armadura Ou de saturação Saturação é... É... Conforme a sua saturação vai abaixando Se eu não me engano É assim que funciona A sua comida Ela abaixa, né Conforme você vai se cansando Você gasta a sua comida Já com a... Ah, galera A gente tem ferro? Não, a gente não tem ferro A gente vai precisar de lã também Pra fazer nossa mochila Eu tô lembrando agora Olha, a gente já tem uma ilha Daquelas de slime Se eu não me engano É do Tinkers Essa... 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 É do Tinkers Construction Agora... A gente já tem 6 3... É, tá certo Tá certo Peguei 7 Beleza A gente já tem o suficiente Eu vou matar aqui Essa aqui Só por desencargo de consciência A gente precisar de mais Olha, essa é do Orange Magic, galera Pra quem já assistiu a Comod Zoom Vai saber que essa menininha aqui Ela não é de Deus Se você matar ela Se você matar várias delas, né Porque só uma não vai contar Se matar, se eu não me engano É mais de 20 delas Que se elas spawnem biomas Conforme você for matando elas Elas são tipo servas De um espírito da floresta Então se você matar muito elas Você desperta a ilha Do espírito da floresta E ele vem atrás de tu Pra chutar seu popô Então é uma coisinha Que não é bom brincar muito Com isso por agora Principalmente porque a gente Não tá aguentando Nem os eventos da noite Então quem dirá É um espírito Ancião da floresta Assassino Querendo correr atrás da gente Olha, anti-astronauta, galera Mata esses porcos aqui Não é por Por puro prazer, certo, galera É por alimento Vamos lá Aqui que a gente pode jogar fora Joga fora esse carvão Eu acho que aqui são ciclopes Eu acho Possivelmente Ei, tem esse 3 Ele põe fogo Esse carinha Se eu não me engano Esse aqui te põe fogo Já deu uma explorada, galera Eu só pesquisei sobre os mob básicos Então eu só sei Sobre alguns que nascem aqui No Overlord, certo? Não vou querer pena Não vou fazer flecha Na hora que use pena Por agora Eu preciso fechar É Isso é um ogro Ou é um ciclope? É um ciclope Ele não passa Dá pra bugar ele aqui Cara, que legal E pelo que eu tô vendo, galera Nosso buff de força Era realmente do evento da noite O jogo te dá mais monstros Mas ele te dá um buffzinho de força Então pra você aguentar Dar mais porrada Bom, galera Começou outro evento da noite Como vocês podem ver aí Anoiteceu faz pouco tempo Deixa eu matar aqui Ganhei outra coisinha É o seguinte, galera Anoiteceu pouco tempo Eu já só peguei esses itens E eu gostaria de mostrar pra vocês aí Olha, que eu upei o nível de hunting É... Tinha uns mobs ali Eu matei Eu upei o nível de hunting O que é muito bom pra gente Então, o que eu vou fazer? Eu vou me intocar aqui dentro de novo Não vou gastar essas lãs fazendo uma cama ainda Porque eu já vou deixar essas lãs Pra gente fazer o nosso saco de dormir E depois já fechar a nossa... A nossa mochila de aventura Então, olha Esse aqui é um ponto de... Como pode dizer? É um ponto de... Um ponto de skill, galera Quando você usa ele É... Basicamente você consegue Upar alguns níveis da skill Eu tô passando em cima dele aqui Ele não tá pegando Não dá Isso não é um item, galera Isso é como se fosse um... Tipo um orb O orb, ele... Ele... Olha, você pega ele aqui, ó XP vem pra você É a mesma coisa aí Ele não dá Eu procurei aqui Se tinha algum item relacionado a isso Mas não tem E com certeza, galera O buff de força É o do evento da noite Eu percebi isso Olha aí, galera Eu vou dar um zoom pra vocês verem Tá vendo esses bichos Que tem essa espadinha em cima na cabeça? Matando mobs normais Você... Eita Eita, eita Matando mobs normais É... Você tem chance de Upar um pouquinho Da tua skill de hunter Mas esses mobs Que tem essa espadinha Cruzada na cabeça Eles te dão... Te dão mais níveis de hunting Ou seja, você ganha mais experiência de hunting com eles Só que em compensação eles são bem mais fortes do que o outro E eu acho que eles me viram Meu Deus do céu, bag Meu Deus do céu Viram Meu Deus do céu Fica aqui, bag Aqui, bag Bom, galera Voltamos A gente conseguiu sobreviver à noite Conseguimos ir atrás dos itens necessários Pra poder fazer a nossa mochila Eu terminei ela quase ainda agora E infelizmente esse vídeo vai ter que ficar por aqui Porque esse vídeo com certeza já deve estar com 20 minutos ou mais É... Então a gente vai ficar por aqui Por isso, galera Eu gostaria que vocês deixassem o like aí Pra apoiar essa série Se você quer ver mais vídeos Então deixa seu like aí Que eu quero saber de vocês Se vocês gostaram disso A gente se vê no próximo episódio E eu conto com o like e a visualização de vocês No próximo episódio Porque vai ser um episódio muito épico Mas, nerd Como você sabe que vai ser um episódio épico Você prevê o futuro? Não, galera Porque a gente achou Isso! Não, não, não Era com modzum, galera A gente enfrentou uma dessa Logo no primeiro episódio E eu vim achar uma dessa Depois de um tempo passeando aqui, cara Então É algo muito da hora Pra gente se explorar E é uma ótima fonte de loot Pros primeiros episódios Então Basicamente A gente Explorando isso daqui A gente vai conseguir fechar Bastantes itens Sem a necessidade de farm Ou algo do tipo Então A gente vai se ver No próximo vídeo, galera Eu conto com o like de vocês Então Eu vou vazando aqui agora Falou, valeu E Até A próxima Música 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 Música